Tá chegando o grande momento, vem aí, a festa dos melhores do ano. Sou o Hilton da Falcon Confecções, aqui de Cajazeiras. Quero agradecer a todos os nossos amigos, clientes e colaboradores que tenham sido escolhidos mais uma vez os melhores do ano. Então, muito obrigado, 12 de agosto nos encontraremos lá numa grande festa, se Deus quiser. Muito obrigado, Cajazeiras. Festa dos melhores do ano, dia 12 de agosto a partir das 19h, no Teatro Ica de Cajazeiras. Estaremos juntos. Informações 839-9157-2802 ou 839-9672-3606. Realização Diário do Sertão. Agência Plus e EMA Vídeo.